Fala aí galera, excelente terça-feira pra todo mundo, chegando com mais um conteúdo aqui no canal do Leste. Vamos falar sobre possíveis reforços do Fluminense. Agora a janela já está mais próxima de abrir, no próximo dia 3 de julho. E eu sei que diversas especulações estão surgindo, principalmente nas redes sociais. E aí, evidentemente, eu também sei que isso gera uma ansiedade enorme em vocês. E não tem como fugir disso, porque vários associadores começam a me marcar, e a outros jornalistas também, e aí, Leste, está acontecendo alguma coisa, tem negociação, vai vir, não vai vir. São os novos tempos. Eu costumo dizer que, sei lá, há poucos anos atrás, eu pelo menos sempre tive isso como um mantra no jornalismo. A gente não está aqui pra ficar correndo atrás pra desmentir notícias dos outros ou pra desmentir boatos. Mas acaba sendo inevitável devido à proporção que as fake news, as coisas que vão surgindo nas redes sociais, elas vão tomando. E aí não tem como você simplesmente ignorar o que está acontecendo. E aí, nesses últimos dias, surgiram algumas especulações, envolveram os possíveis reforços, como o Júnior Alonso, Balbuena e até o Lanzini, que é um jogador que está com contrato pra terminar agora no West Ham e que já vestiu a camisa do Fluminense. Então, eu vou falar sobre essas situações aqui, mais uma vez, sobre a importância da gente valorizar quem faz um trabalho sério. Bora falar também sobre essa questão das folgas, que gerou muita discussão, muita polêmica nas redes sociais. Eu vou trazer aqui pra vocês uma apuração, uma justificativa que eu ouvi lá de dentro do clube para que os jogadores pudessem receber esses quatro dias de folga nesta semana, beleza? Então, deixe o seu like, aquela coisa toda que você já está acostumado. É muito importante, vocês estão aqui todos os dias. Você que está chegando agora, conhecendo o canal do Lessa Agora, deixe aqui o seu like, seu comentário. Se inscreva, ative as notificações. Estou aqui todos os dias apurando e trazendo informações e notícias dos bastidores tricolor. Mas antes, galera, um rápido recado do Futebol Interativo. Se você é aquela pessoa que lá atrás sou eu de ser jogador de futebol, mas que não deu certo, e aí você cismou que iria trabalhar com alguma coisa que tivesse a ver com esse esporte tão apaixonante, que foi o que eu fiz. Eu acabei me tornando jornalista. Mas lá no Futebol Interativo, você pode encontrar uma série de possibilidades. Clicando nesse link que eu vou deixar aqui no comentário fixado, e você vai ter acesso a vários cursos, a análise de desempenho, ciência de dados. Se você é mais da gestão, você vai aprender como gerir um clube de futebol, da área de saúde, fisioterapia, medicina, psicologia, comunicação e marketing. Cara, o que não falta é possibilidade. O que não faltam são opções lá no Futebol Interativo para você realizar esse sonho. E você vai ter a possibilidade de ter duas semanas de estágio em um dos clubes parceiros do Futebol Interativo aqui, e já tem vários. É isso mesmo, viver ali de cara já é uma experiência prática. Então, clica aqui nesse link para você também ter um super desconto através deste link aqui no canal do Lessa. Não pode esquecer, porque senão você não vai ter esse desconto. Vai lá no Futebol Interativo, entre em contato, tire as suas dúvidas, porque, eu vou te contar uma coisa, tem muita gente que já fez curso no Futebol Interativo e hoje já está no mercado de trabalho. Tem muitos profissionais qualificados, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Não perca essa oportunidade. Então, bora começar, galera, a falar sobre essa questão das folgas, que ontem acabou gerando muita polêmica. Pelo que eu vi aqui, nenhum time vai dar quatro dias de folga nessa semana, como o Fluminense vai conceder aos seus jogadores. E por que essa decisão foi tomada? Eu fui atrás para tentar descobrir algum detalhe, para tentar entender o motivo do clube ter seguido por esse caminho. E eu vou trazer para vocês o que eu porei, porque ontem eu falei de maneira muito superficial sobre essas questões. E aí, de cara, galera, eu estou dando aqui informação. Eu não estou fazendo juízo de valor. A minha opinião eu já dei ontem e posso reforçar aqui. Informação. O time vem numa sequência que não é exclusividade do Fluminense, é importante ressaltar, mas vem numa sequência muito grande de jogos, desde abril, principalmente mês de maio. E a equipe ainda perdeu os jogadores por lesão. Isso acaba exigindo um pouco mais de todos, querendo ou não. Porque quando você tem um desgaste emocional grande, eu acho que uma coisa é consequência da outra. Eu acho que acaba tendo um peso maior na questão tática, na questão técnica e na questão física. E esse lado emocional. O time entrou numa esferal negativa, numa sequência de atuações ruins, de resultados ruins e é claro que isso tem um peso. Então, o objetivo, qual é? É fazer com que os jogadores possam se recuperar, não só tecnicamente, mas mentalmente também. Para que eles possam passar uns dias a mais com a família, porque a gente sabe que nessa rotina maluca do futebol, os jogadores acabam passando vários dias sem ter uma folga sequer, sem ter um dia para ficar ali com a família, porque às vezes a folga cai num dia de retorno da viagem. Então, é tudo muito corrido. Então, são fatores que estão sendo levados em consideração. E também porque, por exemplo, ontem seria retorno de viagem. Então, o Fluminense praticamente não treinaria. Seria aquele treino regenerativo, os jogadores se reapresentam, fazem um trabalho mais leve e praticamente não têm uma atividade mais pesada. Na terça-feira, sim, hoje seria um treino mais forte. E aí, no final de semana, normalmente você tem também, se tivesse jogo, por exemplo, teria pelo menos um dia sem treinamento. E também, se tivesse jogo no final de semana, fatalmente você teria um dia menos, no mínimo, de treinamento. Então, a gente pode considerar aí que o Fluminense está dando uma folga a mais em relação aos outros times. O Atlético Paranaense, por exemplo, vai dar três folgas. A maioria dos outros clubes vai dar dois dias de folga. Então, de fato, tem o que a gente pode considerar um dia mais cheio que o Fluminense vai dar aos jogadores. Na semana que vem, no entanto, o jogo, na volta, após data FIFA, o jogo é na quarta-feira e é no Maracanã. Então, não vai ter viagem. Dá para você fazer um treino mais forte na terça-feira. Então, o objetivo vai ser compensar nesses cinco dias de trabalho, quarta, quinta, sexta, segunda e terça, esses dias de folga com atividades mais fortes que vão exigir mais. E os jogadores, no entanto, vão estar mais descansados, fisicamente falando. E a gente sabe que houve muitas críticas, a gente discutiu muito aquela questão dos 50 dias de folga que os jogadores receberam aí, em relação, contando o período pós-Copa ali do mundo, devido à realização da Copa. Ao todo foram 50 dias. Houve uma discussão muito grande sobre isso, mas a gente viu que o Fluminense, o problema do Fluminense não é um problema físico. Acho que isso, para mim, com o tempo ficou muito claro. Uma coisa que o Diniz já falou isso em diversas oportunidades. E não creio que isso irá fazer o Fluminense competir menos do que os outros times. Repito o que eu falei ontem. Eu acho que três vias estariam de bom tamanho. Você consegue dar um descanso, os jogadores conseguem relaxar um pouco a mente e você tem um dia a mais de trabalho. E o Fluminense está precisando trabalhar. O Fluminense está precisando recuperar aquele futebol. E tem que treinar. O treinamento é essencial para isso. Mas eu também não acho algo absurdo, não acho que vale a gente ficar discutindo, criando uma tempestade em cima disso, porque, sinceramente, eu não acredito que vai ser um dia a mais ou um dia a menos que vai fazer a diferença nesse sentido. Tem pessoas lá que são capacitadas para isso. E se as coisas não acontecerem, essas pessoas serão cobradas por mim, pela torcida, por todo mundo. Então, eu acho que se eles entenderam que, neste momento, o melhor para a recuperação do time é isso, é dar folga a mais, é dar a possibilidade dos jogadores relaxarem, eu acredito que a gente tem que dar um voto de confiança e esperar para ver como esse time vai voltar depois dessa data FIFA. Mas essas são as informações que eu consegui colher, as justificativas que foram dadas para que o Fluminense concedesse esses dias a mais de folga. Aí, vamos lá, galera. Começou a rolar uma especulação hoje sobre Lanzini, que não é a primeira vez. E aí, um perfil, um site turco, na verdade, que também tem um perfil no Twitter, fez essa publicação aqui, dizendo que, aqui está falando técnico, mas seria o empresário do Lanzini, que ele teria anunciado que nenhuma oferta foi feita pelo Besiktas, mas ele confirmou que as negociações com o Fluminense e o Al Jazeera dos Emirados Árabes continuam. E é óbvio que isso começou a repercutir muito. E aí, é o que eu sempre falo com vocês, gente, eu sei que às vezes é difícil, porque bate a ansiedade do torcedor, mas vamos procurar saber, galera, de onde vem isso? É uma fonte confiável? Porque, veja bem, aqui está falando que o empresário do Lanzini disse que as negociações continuam. Ele falou isso aonde? Em entrevista a quem? Para quem? De onde veio isso? E ninguém não quer saber, a maioria, pelo menos, não quer saber nem de questionar, de fazer esses questionamentos básicos. Porque já em outras oportunidades, pessoas daqui já inventaram fake news sobre Lanzini, para iludir o torcedor. E são perfis que fazem isso rotineiramente. E os torcedores continuam dando moral, continuam rendendo. E é por isso que eles seguirão fazendo. É o que eu falo para vocês. Isso não era nem para estar sendo discutido aqui. O Fluminense não está negociando com o Lanzini. Ah, mas amanhã... Cara, amanhã ou depois eu não sei. Um futebol tudo é possível. O Lanzini tem contrato terminando agora no meio do ano. Não tomou uma decisão em relação ao seu futuro. Ele é... Ele foi revelado pelo River Plate. Então ele poderia voltar à América do Sul. Se chega um clube do futebol brasileiro fazendo uma grande proposta para ele aos 30 anos, talvez ele tivesse vontade de jogar aqui. Mas essa aí é a realidade do Fluminense hoje. E pegar um jogador que está na Europa, ganhando um salário no patamar europeu, a gente sabe que não é, galera. A questão é... Assim, aí é querer se iludir. Para um Lanzini que ainda tem mercado, não sei se na segunda prateleira da Europa, mas em outros clubes, para ele querer voltar e jogar aqui numa condição aceitável, ele tem que falar, pô, Fluminense, eu quero voltar, eu quero muito voltar e não estou preocupado com o dinheiro. Me pagam aí que vocês puderem. Basicamente o que o Marcelo fez. É isso, galera. Porque fora... Se não for isso, não tem como. A realidade do Fluminense hoje é uma realidade de buscar oportunidade de mercado. Jogadores que não tenham alto salário, jogadores que estejam à disposição no mercado. O Fluminense não vai pagar por transferência para poder reforçar o elenco dentro daquilo que hoje o clube pode oferecer. Como eu venho falando, tem um time titular muito caro, já tem jogadores valorizados, salários altos e está no limite. Então, essa situação do Lanzini é alimentada por pessoas que mentem, inventem e saem falando sem qualquer tipo de responsabilidade. Aí, só seguindo aqui, tem esse site, esse perfil tem um site. E aí, aqui ele fala, eles confirmaram que as negociações estão em andamento com o Fluminense do Brasil e o Aljazeiro dos Emirados Árabes. De onde veio isso? Veio numa entrevista ao jornal Olé. Agora que está sendo falado. Aí eu fui atrás dessa matéria, que foi publicada ontem pelo jornal Olé. Ontem não, foi no dia 11. É uma matéria sobre o casamento do Lanzini. Eles fizeram uma matéria sobre o casamento, tendo como gancho o casamento do Lanzini e questionando qual será o futuro desse jogador, alimentando a possibilidade de quem sabe ele voltar para o River Plate. E aqui, uma aspa dele. O próprio jogador de 30 anos já vinha sendo bastante cauteloso quanto a isso, sem criar expectativas. É verdade que ainda não sei o que vou fazer e também não quero dar esperanças ao River. Espero que seja o melhor. Sei que fala muito, se fala muito, quero aproveitar agora. Ainda não sei nada do meu futuro. Agora eu vou descansar, curtir, ficar com a família e ver o que o futuro me reserva. Nas últimas horas da Europa surgiu que um dos interessados em contar com o serviço do Lanzini é o Besiktas da Turquia. É esse tipo de clube que o Lanzini pode ter algum mercado, um time que pode eventualmente disputar uma Liga dos Campeões. Enfim, e aqui a matéria do Aleph fala com passagens pelo Fluminense do Brasil e pelo Al Jazeera dos Emirados Árabes, a dúvida continua mesmo. Então a matéria em nenhum momento fala que há negociação. A matéria fala que ele jogou nesses dois clubes. Então olha a irresponsabilidade de um site turco que publica que o empresário diz que está negociando, quando na verdade apenas está dizendo, foi um erro de tradução, que está dizendo que o Lanzini jogou no Fluminense. Entende? Por isso, às vezes a gente fala, eu vou ficar, eu vou falar isso quantas vezes for necessário. A gente tem que ter responsabilidade. Eu aqui tenho que ter responsabilidade. Eu não vou ficar iludindo o torcedor. Porque é o que essas pessoas fazem. quando vem uma notícia que você não tem confiança na parada, assim, se a gente ficar rendendo e correndo atrás, a gente não vai viver, cara. Vai ficar... Quando vem uma notícia que você não tem... Antes de... Quando vem uma notícia de um lugar que você não tem a mínima confiança, assim, antes de se iludir, tente entender de onde surgiu isso, de onde veio isso, porque senão a gente fica, sabe, aumentando essa bola de neve que já é muito grande e dando moral para esses responsáveis que acabam fomentando isso o tempo inteiro. Então, só para fechar, não há negociação neste momento entre Lanzini e Fluminense. Não é que não tem interesse. Claro que o Fluminense não interessa o Lanzini. A questão é financeira. Isso vai acontecer amanhã, depois, aí já é outro dia. Não dá para saber. Sobre zagueiros, a gente sabe que zagueiro é uma das prioridades do Fluminense nessa janela que vem aí devido a saída do Vitor Mendes e aí já começaram a surgir Júnior Alonso, Balbuena, especulações que às vezes fica difícil até saber de onde foram, de onde surgiu ou surgiram essas especulações. Não tenho nenhuma informação sobre esses dois jogadores neste momento. E repito, não são jogadores baratos. O Júnior Alonso tem um salário altíssimo na Europa. O Balbuena também tem um salário altíssimo emprestado ao Corinthians. Então, são jogadores que em tese eles não se encaixariam ao que o Fluminense pode oferecer e pagar neste momento. Uma outra possibilidade seria o empréstimo dividindo os salários. Como é o caso do Diogo Barbosa que está vindo agora do Grêmio. Vai ser mais ou menos nessa linha. Então, até aqui eu não tenho informações sobre estes jogadores e ainda sobre nenhum zagueiro. A gente vai continuar correndo atrás e buscando notícias. De fato, notícias concretas. Um atacante gelado de velocidade a gente sabe que é outra prioridade. E talvez mais um homem de meio de campo se surgir uma boa chance. As prioridades basicamente são essas. A da lateral esquerda que era outra coisa que o Fluminense vinha buscando já está preenchida com essa situação do Diogo Barbosa. beleza? Deixe então o seu comentário seu like tamo junto fique ligado ao longo do dia eu volto com muito mais informações aqui. Valeu!